Aí está a briga de pastor alemão. Briga, briga, pega, 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 pega. Olha só as vezes que ele consegue deitá-la, a maioria das vezes é ela que deita ele e que continua, só dominando. Olha só. Olha só. Pega. Esses são os dois cachorros mais charmosos. É o lobo, é o lobo. É o lobo, é o lobo. É o lobo. É o lobo, é o lobo. É o lobo, é o lobo. 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 É o lobo.